Quero dizer como é bonito amar, como é gostoso estar Apaixonado por você, agora eu sei como é bom te beijar E te abraçar, e te dizer amo você As músicas mais engraçadas que eu já ouvi na minha vida Foi na sua casa você me mostrou Discos que não vou esquecer E as danças mais modernas que até hoje eu já aprendi Você vem me dar motivos pra sorrir Me divirto com você Então se é assim Você pode confiar em mim Eu sou só seu aonde eu tenho que assinar Quero dizer como é bonito amar, como é gostoso estar Apaixonado por você, agora eu sei como é bom te beijar E te abraçar, e te dizer amo você Se a gente se diverte, por que isso não se reverte? Eu sou só seu aonde eu tenho que assinar Eu sou só seu aonde eu tenho que assinar Quero dizer como é bonito amar, como é gostoso estar Apaixonado por você, agora eu sei como é bom te beijar E te abraçar, e te dizer amo você Agora eu sei como é bonito amar, como é gostoso estar Apaixonado por você, agora eu sei como é bom te beijar E te abraçar, e te dizer amo você Por você Por você